Olá, é uma grande satisfação a gente estar aqui com o Clayilton. Clayilton Luiz, é um prazer estar falando contigo. Satisfação está comigo, ele que vai ser a nossa grande capa da revista nessa edição, contando essa grande história de sucesso que é a nossa missão da revista, poder trazer esses grandes cases de sucesso para diante dos nossos leitores. E quem é então o Clayton Luiz nessa caminhada de sucesso, de muitas superações que a gente sabe que tem uma história fantástica para contar para os nossos milhares de leitores aí? Eu costumo dizer que hoje eu sou um empreendedor, durante muito tempo eu fui apenas um operário, um técnico, alguém que entendia de uma determinada área e achava que poderia obter sucesso sendo apenas um técnico, ou como a gente chama aqui na Line Coaching de operário. Então, como um operário, tentei abrir muitos negócios, tentei obter sucesso em várias áreas, fracassei bastante. Só depois que eu aprendi o que era realmente ser um verdadeiro empreendedor é que eu comecei realmente a obter sucesso. Então, hoje eu posso dizer que quem é o Clayton é um empreendedor. E a gente quer saber, Clayton, como é que começou essa virada, esse mindset da tua vida, né? Para poder explicar então para o nosso leitor, o nosso espectador, como é que começou toda essa virada na tua vida aí? Eu tinha uma empresa na área da gastronomia, era um grande sonho meu, fui chefe de cozinha, né? E tive um sonho, tinha um sonho de abrir uma empresa no ramo da gastronomia. A minha parentela é dona, foi dona de restaurante, né? Os meus parentes. Eu trabalhei desde a minha infância também nesse meio e sempre sonhei um dia abrir uma empresa na área da gastronomia. O problema é que eu era um técnico, né? Ou um operário, ou seja, eu entendia de gastronomia e achava que por entender de gastronomia eu teria sucesso abrindo um negócio na área da gastronomia. E, de fato, isso aconteceu. Fiz um investimento. Como todo empresário, como toda pessoa ou técnico que um dia sonha em abrir um negócio, né? Tive um surto de empreendedorismo. De gastar um surto de empreendedorismo. É, foi um surto aí. E quando a gente tem esse surto do empreendedor, é como se baixassem nós aí um empreendedor. Então, imbuído de uma coragem que só os empreendedores têm e de uma criatividade que só os empreendedores têm. E eu consegui sócio, consegui ter a coragem de ir a um banco e vender ao banco a ideia do negócio. Então, peguei lá os meus 400 mil reais. E a empresa foi muito bem. Comecei a fazer bom faturamento e aí a empresa foi crescendo. E eu consegui abrir outras unidades, né? Eu não sabia. Eu estava simplesmente multiplicando a bagunça. Tinha bastante faturamento. Não tinha muito lucro. Mas, como tinha muito faturamento e surgiam outras oportunidades, eu abri mais outras unidades. E assim fui crescendo, desorganizadamente, né? E ainda com uma mente do técnico ou do operário. E estava tudo indo muito bem. Até que eu contratei um outro técnico para cuidar das finanças da empresa. Como um bom operário, não gostava de botar a mão no dinheiro. Não gostava de reuniões com o contador. Não gostava de reuniões com o gerente do banco. Não queria reuniões com fornecedores para discutir valores, preços. Contratei alguém para fazer isso. Até que um dia ele me chamou numa reunião para me dizer, me falar de um resultado. Para me dizer que nós não tínhamos dinheiro para pagar a folha daquele mês. Aí eu fiquei revoltado. Como isso? Por que você já não me falou isso um tempo atrás? Alguns meses atrás, bom, você me dava toda a liberdade. Aí eu tentei de um jeito, tentei de outro. Ou seja, ele tentou como se a empresa fosse dele, né? E eu, dono do negócio, estava onde? Dentro da cozinha. Testando receitas, testando pratos. Quando eu deveria estar na área estratégica da empresa, visualizando problemas que poderiam ver, né? Mas eu achava que era mais importante eu estar dentro da cozinha. Então eu passava horas testando receitas, enquanto eu deveria passar horas na internet ou lendo livros sobre como comandar um negócio, né? A gestão de fatos, né? Exatamente. Então, resumindo aí, eu quebrei e quebrei bonito. E quais foram as consequências que aconteceram aí? Bom, eu devo estar aqui me comunicando com muitas pessoas que passaram pelo que eu passei, né? Você falir, quebrar, descobrir que tem uma dívida que é impossível de pagar, né? Você querer fechar um negócio e não conseguir, eu não podia nem parar com o meu negócio. Eu tinha que continuar com ele, né? Mas jamais vou me esquecer desse dia, do dia em que eu tive essa reunião com o meu administrador e ele me falou que nós não tínhamos dinheiro pra pagar a folha, que nós precisávamos de um empréstimo pra pagar a folha. A pagar a folha, sem falar nos fornecedores que estavam atrasados, nos impostos atrasados, enfim, num caos total. Jamais vou me esquecer do dia em que eu fui para o Banco do Brasil chorando no carro pra pedir um empréstimo. E naquela noite eu não dormi, pois tive que falar pra minha esposa, né? Contar o que estava acontecendo. Ficamos meses sem fazer a nossa retirada e os meus sócios, né? E aí, caos total, aí descobrimos realmente o rombo que estava. Eu tomei muitas decisões dentro da área técnica e é isso talvez o grande ensinamento que eu tive. Eu descobri que a minha empresa estava quebrada e eu havia atuado na linha operacional. Não queria me mexer e tratar de assuntos que um dono de um negócio, que um empreendedor deveria tratar. A partir daí eu não conseguia mais dormir direito. Meu casamento com problemas sérios, porque eu tomei muitas decisões lá na área técnica. Por exemplo, eu pedi, fiz um empréstimo hipotecando a minha casa e eu convenci a minha esposa de assinar esse empréstimo. E depois eu não consegui pagar esses empréstimos e o banco queria tomar a minha casa. Eu estava perdendo tudo. Perdendo meu casamento, perdendo as coisas que eu havia adquirido. Veio problemas com sócios, porque um culpava o outro. Enfim, um caos total. E a partir daí você... Eu que já não pensava estrategicamente, né? Não conseguia... Não tinha uma visão de futuro pro meu negócio. Eu já não tinha mais mente, não tinha mais como pensar estrategicamente que a minha empresa precisava de mim. E eu acredito que muitas pessoas que hoje vivem a mesma situação, né? Às vezes podem achar que não há solução. E eu cheguei a pensar nisso. Não existe solução. Não tem jeito. Vou quebrar feio mesmo. E a minha... Talvez o fundo do poço de toda essa história foi achar que havia culpados para isso. Aí eu comecei a buscar culpados. Quem é o culpado nessa situação? A gente pensa de tudo, né? Culpamos o governo, aí culpamos as pessoas à volta, culpamos os funcionários. E aí o caos, briga, confusão, clima horrível. São algumas das consequências pela irresponsabilidade de você abrir um negócio e tomar decisões com uma mente de operário. Como é que foi toda essa virada de mindset que você teve? A Line Coach na tua vida. Conta para o nosso leitor. Como é que aconteceu toda essa virada de mindset? Bom, primeiramente foi o reconhecimento de que eu precisava ser um empreendedor de verdade, né? Deixar de ser apenas um técnico, deixar de ser um operário e reconhecer que eu era responsável pelo local onde eu estava no momento, pelos problemas que eu tinha. E esse reconhecimento me fez buscar ajuda, pedir ajuda. Eu parei de fazer, de ficar procurando novas receitas e comecei a estudar mais sobre gestão de negócios. Eu virei um rato aí de cursos, livros, né? Todo tipo de palestra, curso que tinha, me escrevia e eu estudava. Até que um dia eu conheci o coaching, né? Contratei uma empresa para me ajudar dentro dos meus negócios e não fiquei ali. E eu comecei a buscar, a estudar o coaching, me formei e aprendi sobre estratégias. Gosto muito de uma frase de Alvin Toffler, né? Que diz, ou você tem uma estratégia ou vai depender da estratégia de alguém. Então, eu desenvolvi, criei uma estratégia para salvar negócios em apuro. Então, efetivamente, o que você fez hoje? Eu criei uma estratégia para recuperar meu negócio. Seis meses depois, já encurtando a história aqui, o meu negócio estava já recuperado, estava nos trilhos. E essa mesma estratégia eu apliquei em mais dois negócios de amigos meus. E para minha surpresa, na metade do tempo em que eu levei para recuperar meu negócio, eles recuperaram os deles. E aí eu descobri que eu tinha aí, Paulo, uma estratégia que podia funcionar com outras pessoas. Mas ela funcionou. A minha descoberta do tempo recorde nessas empresas foi porque tinha alguém treinando, alguém motivando. Ou seja, a figura de um coaching. Então, eu levei mais tempo porque eu não tinha coaching. Eles fizeram em menos tempo porque tinha um treinador, alguém motivando eles. Essa é a grande sacada do coaching. Um profissional, um treinador com uma estratégia pode levar você a chegar a lugares incríveis. Então foi aí que surgiu a Line Coach. Exatamente. Olha só. Quando você cura a dor de alguém, você está preparado para ajudar a curar a dor de outras pessoas. Então eu curei a minha dor, ajudei a curar a dor de mais dois amigos e eu descobri um negócio. Eu montei uma empresa de coaching para salvar negócios em apuros. utilizando uma estratégia e aí eu comecei a atender outras empresas. Minha agenda ficou lotada e eu pensei em treinar outras pessoas para ajudar outras empresas. Enfim, para ampliar meu negócio. Então eu comecei a formar profissionais para atender uma demanda que eu já não dava mais conta. A Line Coach hoje, ela trabalha com empresários, empresas ou pode trabalhar com outros coaches também? Hoje a nossa empresa forma profissionais, capacita profissionais para atender empresas. E hoje nós, além dos treinamentos para empresas, a gente tem treinamentos de alta performance para todo tipo de negócios e também para pessoas, carreiras. Mas iniciou, iniciou-se atendendo empresas, pequenas e médias empresas. Ajudando empresas, empresários, salvando negócios e salvando vidas através de uma estratégia, passo a passo. Que quando implantada em uma empresa, salva esses negócios, tira esses negócios do apuro. Resumindo, o programa ajuda os empresários a construírem um negócio que funcione sem a presença deles. O que é mais importante. Quando você tem um negócio que funcione sem a tua presença, você tem aí a tua aposentadoria garantida. Então, Caio, como é que funciona propriamente dito esse programa? Bom, Paulo, o treinamento funciona de forma presencial. O treinador dentro da empresa, treinando ali o empresário, levando o empresário a se tornar um empreendedor, aplicando a estratégia e salvando o seu negócio. É um treinamento que pode levar de três meses a um ano, dependendo aí de todos os setores da empresa que precisam de ajustes. Mas também temos o treinamento no formato EAD. Aquele empresário que não tem condições de ter um treinador dentro da empresa, ou numa cidade onde não tem a nossa, uma unidade da Line Coaching, né? Ele pode ter acesso às informações e ter o treinamento no formato EAD, estudar, né? E colocar isso em prática na sua empresa, no horário que ele quiser, estudando no tempo que ele desejar. Clareto, eu gostaria que tu falasse então sobre esse grande diferencial que a Line Coaching hoje proporciona pros seus formadores. Olha só, Paulo, nós vendemos serviços, tá? Treinamentos. E nós só oferecemos aquilo que nós testamos. Ou seja, a gente testa um produto que resolve um problema, nós testamos, nós vendemos, ganhamos dinheiro com ele, e depois a gente repassa isso pras pessoas. Então nós treinamos pessoas a repassar o que a gente ensina, né? E atendemos também a pessoa que precisa daquilo que a gente sabe, né? Então nós vivemos na prática intensamente aquilo que a gente ensina. Nós não somos uma empresa que quer te vender algo, mas ela não vive disso. Entendeu? Entendi. Então a gente viu aí muitos casos aí de empresas que fazem muito faturamento vendendo algo que eles não experimentam, né? Então nós vendemos, nós vivemos intensamente o que a gente ensina. E depois que a gente comprova que isso funciona, aí sim a gente treina pessoas a repetirem o que a gente faz ou a gente vende as soluções que a gente tem. Mas primeiro a gente vive e testa essa cura de uma dor que existe no mercado. E como ser um parceiro da Line Coach hoje? Hoje os nossos parceiros eles podem acessar nossas redes sociais, entrar em contato com a gente, fazer nossos treinamentos. Os treinamentos são EAD, tem treinamentos presenciais, né? Pode ser um parceiro depois que você é licenciado, credenciado pela Line Coach, você pode ser um licenciado na sua cidade. E repetir nessa cidade o que a gente faz aqui, né? Olha que bacana! Você pode ser um médico que cura a dor de alguém formado pela Line Coach. Clayton, a tua grande missão, o teu propósito de vida que eu gostaria que tu falasse para todos os nossos milhares de leitores. O maior aprendizado foi descobrir que eu sou o projeto mais importante da minha vida. Eu estava, chegou o momento na minha vida em pensar em dar cabo da minha vida quando eu vi que a minha empresa estava morrendo. E muitas pessoas já se mataram, deram o fim da sua vida por ver negócios acabando. Eu achava que a minha empresa era a coisa mais importante na minha vida. Ao ponto de eu deixar de lado a minha esposa, meu filho, porque a empresa era a coisa mais importante. Uma das coisas importantes que eu aprendi é que eu sou o projeto mais importante da minha vida. A partir do momento que eu comecei a cuidar de mim, que eu defini minha missão, minhas visões de futuro, meus valores, eu descobri que eu sou a empresa mais importante, o negócio mais importante. Quando eu comecei a cuidar de mim, minha esposa teve um marido melhor, meu filho um pai melhor e a minha empresa um empresário melhor. Você que está me ouvindo aí agora, não se preocupe se o teu negócio não está dando certo, se a tua carreira não está dando certo. Levante-se, você é mais importante do que até a tua própria carreira. A tua missão de vida não é ser professor, a tua missão de vida não é ser empresário. A sua missão é muito maior do que isso. Ser o professor, ser o empresário, ser o médico é um projeto na sua vida. Descubra a sua missão e você vai ver que você é o projeto mais importante que você tem em suas mãos. Finalizando então, Clayton, quero te agradecer. Line Coaching, uma das maiores escolas do Brasil na parte de coaching. E aquela mensagem final, aquela dica para um empresário que está lá no fundo do poço e possa reverter toda a situação igual a tua história, a história que você passou. Eu quero, Paulo, resumir aqui num conceito que a gente repassa aos nossos alunos e aos nossos clientes dentro dos nossos treinamentos. Tudo aquilo que te revolta no momento, tudo aquilo que te insatisfaz, tudo aquilo que está te causando uma dor, uma revolta, uma insatisfação, tudo aquilo que está te dando prejuízo, enfim, tudo aquilo que você não está gostando no momento, é um indício de que você está sendo chamado para vencer esse problema e então tornar-se uma autoridade para curar a dor de alguém. É aí que surgem grandes negócios. Vença primeiro os seus problemas, não desista, pare de ficar ir lambendo as suas próprias feridas, vença esses problemas e capacite-se para ajudar outras pessoas.